Nos estúdios de Walt Disney, os ursinhos Gami. Venha voar com os Gami. Os ursinhos Gami, suas histórias nós vamos contar. São amistosos e são corajosos. Sabem saltar pra ninguém agarrar. Eles vão, vão cantando em cor esta canção. Conquistando o nosso coração. Vê sem qualquer vilão. Mágicos seres de estranhos poderes. Poções milagrosas e forças sensual. Ficaram famosos e são orgulhosos. E só combateram as forças do mal. Eles vão, vão cantando em cor esta canção. Conquistando o nosso coração. Vê sem qualquer vilão. São vocês, patrão.